Gente, hoje ela colocou um outro jogo americano. Ah, acertou, né? Ah, pra mim suplar jogo americano era a mesma coisa. Ai, você falou que eu nunca tinha usado aquele ali, ó. Falei, não, hoje eu vou pôr esse. Coloquei. Tô sentindo que você tá querendo me agradar. Ah, eu? É. Amor, todos os dias eu te agrado. Só que tem dias assim que tem uma coisinha a mais. É, hoje é esse dia? É, talvez é o dia que a gente queira pedir alguma coisa, sabe? Ah, tô entendendo. Entendeu? Então, a gente capricha até mais o café, coloca mais açúcar pra adoçar mais o dia. Começa cedo o preparo, entendeu? Entendi. Aí chega a noite e vem. Pra você pedir a noite? É, sério? Faz tempo, hein? Bom. Que bobo. Vão. 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 Vão.